Ok, então vamos lá Chegou uma mensagem aqui agora perguntando se você é virgem Galera, solta o som de Jay Não, eu não sei Mas eu não sei Ali que está Você escutava muitas vezes Isso era Joel, mamãe É, bota a calypso Chega pra cá Nesse swing Não sei Não lembra Mas você sabe que você escutou essa música pra caramba Nesse swing você também vai entrar Eu acho que é Vai lá Vai chupando limão Ui, ui Nossa, olha o Ari Parece que ele tá Vamos lá, Lulu Você acha gostoso? Olha, o terremoto aí É o corpinho do Ari Você gosta de chupar limão? Nossa, eu vi um molhadinho na sua boca Que nojo Essa música aqui É muito bonitinha E vamos nessa música Minha última vez escutou algumas músicas Né? Dessa dupla de sertaneja Ó Tá a Jorge Matheus Errou Errou? Oh, sustão Não mexe com ela não Não vai não Eu doido com ela e a galera Eu vi quando o primeiro beijo dela desertou meu coração Ali foi mil vezes na imaginação Ali eu beijei ela mil vezes na imaginação Ah, vamos ver Ah, pode ir Só um pouquinho Acertou um pouquinho Tipo um pouquinho Como que isso vai passar um pouquinho Que nojo Na hora que eu sinto Cara, eu sou capaz de sentir o sabor Antes de colocar na minha boca O que eu chupo você? Você gostou de chupar o limão? Chupa limão Toma o suco de limão Sem nada Só o limão Todo dia de manhã Que ajuda o corpo A não engordar I catch you Agora eu vou colocar a música em baixo Amorosa Rainha do funk Poderosa Olhar de diamante Faz-me como o macio Bochilamos a Te recheio de carinho Matéria de amor Todos me conhecem bem Continua Não, você sabe de mim Não Se não, não vai valer Eu sou a juíza do jogo Em matéria de amor Vai pagar peitinho Vai ali Vamos cantar aqui Vai pagar peitinho Pagar peitinho Ah, que saco Camila Pensei que essa aqui Se ia gaguejar Todos me conhecem bem Todos me conhecem bem Todos me conhecem bem Vou fazer duvida No meu estilo ainda Ai, muito Ai, tô ganhando Não Pros fãs 2000 Alguém ligou pra mim Quem é? Ai, meu Deus Essa casa aqui Tá coisada Credo Também vou parar de ver a série Também vou parar de ver a série Já é Então vou ir te buscar Valeu? Valeu Então Vai me enterrar na areia? Não, não Vou atolar Não vai cantar nada Vai ser só toquinho agora Acertei Acertei Depois desse toquinho Depois desse toquinho Com a água, Marinho Mas que merda, Camila Tinha que ter chegado um pouco pra lá Uai Pra ajudar e fortalecer Com a grava Com a grava Esse é o jeito de malandro Novamente Com a água Com a água de água marinha Esse é o jeito de malandro Vai chupar Vai chupar O limão O limão Vai mamãe Vai mamãezinha Vamos lá, Lulu Já fui despejado Quando levaram meu carro Eu achei que ele errou Você disse Já fui despejado Quando levaram meu carro Já fui despejado Quando levaram meu carro Eu acertei Você tá falando Você é surda Você falou Já fui despejado Quando levaram meu carro O certo é Já fui despejado Banco levou o meu carro Foi Trofa Vai perder Nossa, que bonia Nossa, que nojo Vamos lá pra uma música antiga Beleza Beleza Tu tá querendo brincar Só que não entende nada Se quiser pode vir Que essa mina é preparada Você não sabe brincar Você não sabe brincar É isso? Como que é? Você não sabe brincar Você falou Beleza Tu tá querendo brincar Mas só que O que é que tu não entende nada O que que tu tinha falado? Tu tá querendo brincar E ele fala Tu tá querendo gritar? Brincar Acho que é brincar Vamos lá pro Google Tu tá querendo Tu tá querendo Peitar Nem eu e nem você Sabe cantar Beleza Tu tá querendo peitar Só que tu não entende nada Vai Mais uma espadinha Arrasa, neguinha Música bonita Não entende nada E quando você estiver triste Agora eu sei Exatamente o que fazer Vou recomeçar Poder contar com você Segurei minhas lágrimas Mas eu queria demonstrar emoção Já que estava ali Só pra ouvir o celular E aprender um pouco mais Sobre a percepção Não sei Vamos lá, Lulu Não sei Queria cantar essa música Eles dizem que é impossível Encontrar o ramo Você perder a razão Chupadinha no limão E ela adora chupar o limão Ela gosta mais de limão Do que ela gosta de sorvete Nossa, tá me dando agonia O que eu vou escutar Esse Seu Olha Todo chupado Todo estrupiado Bom, gente Então eu acho Que apesar da Camila Estar terminando Chupando o limão Terminando o game Chupando o limão Eu acho que eu perdi Eu chupei várias vezes O meu limão Apesar de que tá de leve Mas foi muito ruim Nossa, ela gosta de chupar o limão Cara do céu Você é esquisito, Camila Você é meio ET E é isso Esse foi o nosso desafio Musical Complete a música E aí Vocês sabiam cantar Essas músicas que a gente pausou também? Nossa, quase que eu não termino a frase Sem ar Credo Eu também não sabia que eu gostava de limão Até porque eu nunca, tipo, chupei um limão Mas eu aprendi que eu gostei de chupar o limão Então é isso, galera Um beijão pra vocês Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Então se você é novo no canal Não esqueça de inscrever-se no canal Estamos chegando a 200 mil inscritos Então se você não é inscrito Já, já, já Ajuda nós aí, gente A gente quer continuar fazendo vários, vários, vários Vários vídeos pra vocês E deixe seu like E deixe um comentário Se vocês conhecem suas músicas Tá bom? Tinha que terminar com o Espirro Clássico Da Fernanda, né? Beijo, gente Tchau Tchau